Sete pessoas morreram e outras doze ficaram feridas entre graves e ligeiros num acidente de viação que se registrou na tarde da última terça-feira na zona de Namial, distrito de Meconta, província de Nampula. O acidente de tipo despista e capotamento envolveu uma minibase de transporte semicoletivo de passageiros que fazia o trajeto Nampula-Nagala e aponta seu excesso de velocidades e as dificuldades mecânicas como principais causas. De acordo com Gil Fernando, técnico de Medicina Geral no Centro de Saúde de Namialo, encontram-se internados naquela unidade sanitária, alguns dos sete feridos e outros foram encaminhados para o Hospital Central de Nampula para cuidados intensivos.